Um flagrante do Brasil Urgente, fazíamos uma refeição bem em frente a um local de uma tentativa de homicídio. Nós que acompanhamos todos os dias essas tragédias, hoje estávamos diante de mais um crime aqui na cidade de São Paulo. Tentando entender o que aconteceu, como uma funcionária do açougue que falou que estava entrando para trabalhar naquele horário, duas horas da tarde, e viu um cenário de um filme de terror. Uma pessoa muito querida, o patrão dela, sendo alvejada por quatro tiros. Olha só as testemunhas, funcionários do açougue, vão sendo levadas aqui para a delegacia da área em Itaquera. Ainda muito abaladas, porque viram diante dos olhos ali, a poucos metros, o patrão sendo alvejado a tiros numa briga com o gerente de nome Aldo, que agora é procurado pelas polícias civil e militar. Agora vamos atualizar em breve, Datena, o estado de saúde desse senhor José Wando, baleado por um gerente, por um funcionário, porque queria esse gerente ganhar um salário ainda maior. Eles já estavam brigando desde o início da tarde, né? Logo quando ele chegou, quando o outro sócio chegou, eles começaram a discutir. Logo quando ele chegou, aí começou a discussão dos dois, aí começou. Vocês pediram que o Aldo não atirasse ainda mais, mas ele parece que voltou para dar mais disparos. Isso, a gente pediu para que ele não atirasse, aí ele continuou atirando. E foi o que aconteceu, né? Essa tragédia aí. Essa relação entre os dois sempre foi assim tumultuada de brigas? Desde o começo, desde o começo. Tem seis meses que eu estou com eles aqui, todo mês tem essa discussão os dois. Essa briga, eu que apartei a briga, aí eu fiquei com medo, aí eu corri. Na hora que ele começou a atirar, já corri. No início eles estavam armados com facas, parece que depois que chegou a arma. Isso, estavam com facas os dois, os dois estavam com facas. Aí depois alguém veio trazer a arma. Alguém, acho que trouxe a arma para o Aldo, porque ele não tinha arma aí. Porque eu tinha acesso no escritório e tudo e nunca vi arma, entendeu? Acho que alguém trouxe depois para ele. Aí ele começou a atirar. Do nada ele começou a atirar. Até um fato que nos chamou também muita atenção é a frieza desse acusado que tentou matar o patrão. Enquanto fugia, caminhando tranquilamente, o Aldo foi tirando as cápsulas do revólver calibre 38 e jogando ali no chão. Bem tranquilamente, para evitar que fosse detido no caminho, para dispensar aí as provas do crime. Ele foi dispensando essas cápsulas do revólver calibre 38. Ali tem uma cápsula no chão e aqui o Gutenberg Gonçalves mostra, Datena, outras duas cápsulas desse revólver calibre 38 que ele usou para atirar contra o patrão. Segundo informações de testemunhas, a própria mulher dele recebeu uma ligação durante a briga do Aldo com o patrão e veio trazer esse revólver. Mas na hora dos tiros parecia desesperada, pedia para que o marido não atirasse ainda mais contra o José Vando. Está internado, saiu daqui em estado grave, mesmo caminhando para o hospital Planalto de Itaquerda. A tragédia, o senhor José Vando em estado grave foi levado para o hospital e o Aldo também acabou com a vida dele e deve ser preso nos próximos dias. Exatamente, acabou com a vida dele, que não poderia acontecer isso, tem que conversar os dois, se sentar, não dá para um, um fica com açougue, o outro vai embora, era o que tinha acontecido.